Numa série de entrevistas onde o Jacuí de Notícias entrevistou alguns pré-candidatos a atual eleições municipais, nós estamos hoje conversando com o vereador Nilcinho, que é um dos pré-candidatos no terceiro grupo que foi formado aqui na cidade. Através de pesquisa, escolheu um nome para ser candidato. Bom dia, Nilcinho. Bom dia, Hélio. Bom dia, Jacuí de Notícias. Bom dia, meus amigos de Conceição do Jacuí. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa oportunidade para falar a respeito da minha pré-candidatura nesta eleição. O que levou você a colocar o seu nome para ser pré-candidato aqui da cidade? Um dos grandes motivos que levou o meu nome é a insatisfação da atual administração que aí está, uma vez que construímos esta eleição, onde a atual administração, a prefeita foi eleita, onde era composto por 13 partidos políticos e mais dois. Na realidade, foram 15 partidos políticos. E no momento que a gente pregou na campanha, nessa unidade e que chegamos à vitória, infelizmente, essa gestão que aí está não parou para conversar, dialogar com os diversos partidos, com as diversas lideranças. Então, eu me senti na obrigação e mesmo com as questões que estamos vendo aí, o descrédito da classe política, da situação econômica que vive o nosso país, as crises econômicas, políticas e sociais. E nada mais justo do que no município. Eu que sempre participei, desde a idade dos 17 anos, estive envolvido na política. E não posso deixar de acreditar que existem pessoas sérias, comprometidas na nossa cidade. Há exemplos das pessoas que hoje estão confundindo esse grupo. Eu acredito, eu comecei a plantar essa semente a partir do quarto mês dessa gestão que aí está. Uma gestão que não chamou as pessoas que estavam participando, os partidos políticos, para dialogar, para saber como iria administrar a concessão de equipes nesses quatro anos. E hoje eu vejo um grupo onde começamos, né? Hoje temos praticamente nove pré-candidatos a prefeito, num grupo só, no qual temos um pré-candidato que veio do grupo da ex-prefeita, Tânia Oxida, e oito pré-candidatos do grupo da atual gestora. Isso nos mostra, de uma vez por todas, que existe uma grande insatisfação, né? Em concessão de equipes, com essa atual gestão, com essa forma de administrar a concessão de equipes. Então, há exemplos da Câmara de Vereadores, composta por 13 vereadores. E hoje temos praticamente nove vereadores, né? Que pensam diferente, que se comprometem com a concessão de equipes. E eu aposto muito nisso, que hoje iremos promover melhores condições, né? Para essa próxima gestão que vem aí. Você se acha preparado para ser prefeito aqui dessa cidade? Eu acredito que sim. Fazendo a minha avaliação, o meu exame de consciência, uma vez que já participei de diversas campanhas políticas, já apoiai diversos candidatos a prefeitos, né? Conheci, conheço bastante a história da nossa cidade, onde tive a oportunidade de conhecer todos os prefeitos que por aqui passaram. Tive a oportunidade também, na época, no meu primeiro mandato de vereador, estar ao lado de meu pai, que era prefeito na época. E tive a oportunidade de conhecer, e é o que eu faço na minha vida, sempre me dedicando à causa pública, né? Conheço bastante, nesses quatro mandatos que tenho aqui na Câmara de Vereadores. Aprendi muito a forma de lidar com a coisa pública, onde a gente participou de diversas capacitações, onde a gente tem que se preocupar com o planejamento da cidade, né? Não só o planejamento de quatro anos, mas de cinco, e de dez, e de quinze, e de vinte, que a gente fica sempre pensando nessas questões. E eu entendo que hoje Conceição de Acuípe precisa de políticos, né? Apesar dos discréditos que existem pela classe política, mas quem mora em Conceição de Acuípe, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? E eu acredito, diante de tudo que eu aprendi, né? Tive um pai que foi prefeito por duas vezes aqui, no meu quarto mandato de vereador, aprendi muito sobre a questão da administração pública, onde a gente tem que elaborar um orçamento e que venha corresponder com as expectativas da comunidade, né? E principalmente, estar sempre atento, respeitando a lei, né? Os princípios básicos da administração pública, que é a moralidade, a impessoalidade, a legalidade, a publicidade de seus atos, né? Economicidade, que é uma das coisas que a gente tem que estar sempre atento na administração pública. Um bom gestor, ele tem que estar cuidando da cidade como se ele estivesse cuidando da sua própria casa. E hoje eu vejo essa necessidade em Conceição de Acuípe, né? Que a gente precisa de mudar, precisa de dar oportunidade a outros que não foram e que essa mudança sejam pessoas que realmente estejam preparadas para administrar a Conceição de Acuípe. Eu tenho certeza que eu me encontro nessa condição de pré-candidato. E dentro desse grupo, quais são as possibilidades de você ser indicado? Olha, eu fiz a minha avaliação nesse mandato, fazendo o meu, nesse quarto mandato, o melhor mandato, né? Então, eu acredito muito que as pessoas hoje têm um nome novo, um nome que nunca foi, né? E que têm a capacidade e condição técnica de administrar a cidade. Aprendi também, tenho uma longa experiência, que tive a oportunidade de ser um dos coordenadores numa campanha, o nosso candidato, o nosso candidato é o Depinto, que não foi eleito, mas que eu acreditei na sua proposta, que seria um bom nome para governar Conceição de Acuípe. Não logramos êxito, mas a história continuou. A história continua de lutarmos por dias melhores para a Conceição de Acuípe. Eu me encontro nessa condição, como pré-candidato, eu aposto muito no nome que ainda não foi, não desmerecemos os nossos candidatos, os nossos pré-candidatos do grupo, mas eu acredito muito, cada um fazendo o seu trabalho e eu tenho a certeza que irei respeitar a decisão que for feita, porque iremos realizar pesquisas de opinião onde as pessoas, de forma democrática, irão escolher o representante desse grupo que eu espero que ele tenha o compromisso de fazer um governo melhor, um governo participativo, onde esse gestor esteja perto do povo, perto da comunidade, porque Conceição de Acuípe está carente disso. E a gente precisa, para você ter uma ideia, esse grupo, se observarmos, é um grupo que tem um ex-prefeito, temos ex-vereadores, temos vereadores atuantes, temos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas da comunidade, comerciantes, comerciários, enfim, todo mundo envolvido num propósito que é promover a melhor qualidade de vida para as pessoas, para que as pessoas sejam mais felizes, porque infelizmente, esse governo que é estado não corresponde com as expectativas do nosso povo. Ao observar, vou dar um exemplo aqui, a semana passada, a questão do ônibus escolar, que foi apreendido pela Polícia Federal aqui no município. Isso é um fato lamentável, porque a gente tem que entender que educação é algo primordial na administração municipal, e a gente vem observando que esse governo, ele se perdeu ao longo desses quatro anos. Eu ia perguntar a você, talvez eu possa até perguntar, se você quiser responder, como é que você vê a atual administração? Estou fazendo essa pergunta porque praticamente você já deu uma palhazinha de como você vê, mas como realmente vê, você falou da educação, mas como você vê a administração como um todo aqui na cidade, como ela está, na sua opinião? Olha, a administração sempre vem colocando aqui na Câmara Municipal que é uma administração regular ao longo desses três anos. Mas nesse quarto ano, ela perdeu, além de regular, ela reduziu mais a sua qualidade. Por que isso? Por que os senhores observarem? Hoje a gente anda em algumas questões, como a saúde do nosso município. Ela anda a desejar. Você chega, uma pessoa procura um medicamento e não encontra. Então eu vejo assim, a administração, ela está se perdendo num momento em que, se você chega no órgão público, tem gente demais, amarrotada de gente. E isso perde a qualidade, perde a essência de você promover políticas públicas de verdade. Porque o que a gente vê é o seguinte, é a questão da reeleição. O prefeito sai à reeleição e aí enche a prefeitura de gente prejudicando, esse ano, nesse quarto ano, praticamente, eu considero ele prejudicado. Porque após as eleições, muita gente vai perder esse trabalho, esse emprego. E a gente tem que ter um compromisso de fazer uma administração que seja voltada para todos, para quem votou, para quem não votou. porque o eleitor hoje, o gestor hoje, ele tem que entender que o eleitor hoje é um consumidor. Se ele chega na prefeitura, chega nos órgãos públicos e não são bem atendidos, é claro que esse cidadão não vai votar mais lá. A mesma coisa, você tem um comércio, se você não trata bem o seu consumidor, claro que ele não vai votar mais lá. É o que acontece hoje com essa gestão. A gente vai provar por A mais B que o povo é sábio, o povo sabe o que quer, o povo entende que reeleição é algo que prejudica a administração, prejudica a cidade e a gente está aí com a gama de candidatos nesse grupo, não desmerecendo os nossos adversários, vários candidatos e que o povo escolha o melhor e que esse venha representar os destinos da nossa terra, da nossa gente por esses quatro anos, que sejam quatro anos que promova a paz, a felicidade para todas as pessoas. E a gente não pode deixar de acreditar que, muito embora esse descrédito dos políticos, existem muitas pessoas de bem e comprometidas com a cidade, porque a gente tem que pensar no nosso futuro, nas crianças, nos jovens que aí estão, para que a gente possa promover e dar certeza que na política existem pessoas comprometidas e pessoas que são capazes de mudar esse quadro que aí está. Então, eu espero que as pessoas saibam escolher. E eu, desde já, já coloco meu nome para apreciação, para que as pessoas me desse crédito de confiança no quarto mandato de vereador, meu pai prefeito. Então, eu espero colocar meu nome que já está aí para que as pessoas façam avaliação e que eu irei respeitar aquilo que for decidido pelo povo de Conceição do Jacuíbe. Porventura, se não sair a prefeito ou a vice, serei também pré-candidato a vereador. Ô, vereador. para o povo de Conceição do Jacuíbe. Para o povo de Conceição do Jacuíbe. Para o povo de Conceição do Jacuíbe.